Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar E da tristeza à depressão o amor nos livre mineiro Vive! 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 E da tristeza à depressão o amor nos livre mineiro Vive! Primeiro, vive! Tranquilidade pra mostrar aqui na disciplina Porque a minha vida vai ser só fazer rima Então eu tenho que dar boa ideia pra tudo que penso Mano, e eu venço conforme os dias vão se passando Cê sabe o que sistema faz fazer você só ficar trabalhando E tá ligado, são mais de oito horas E quem chora sempre as nossas senhoras Mano, tá ligado o samurai Já faz um tempo, dez anos sem ver o meu pai Olha, tá ligado, é um improvisado Por que será disso? Talvez mais um voto errado Mano, tá ligado e não simula Truta, fiquei indignado porque prenderam o Lula Porra, eu sou trabalhador Mas cê tá ligado assim Não impressionou com isso não Porque nós chega sagaz Em vez de votar eu fui ouvir racionais Ó, cê tá ligado Sem pose pra foto Burro pra caralho E anulei o meu voto É até da hora o tema Minha mente é freestyleira É engraçado ver que um dedo matou uma família inteira Sem maldade É isso, mano, que me tira a realidade Um dedo matou uma família inteira E eu falei, mano, que a minha mente é freestyleira Só que, mano, eu até me livro E um dedo até disparou e tenta tirar É engraçado essa fita Pra quem desacredita Por isso que eu vou rimando, essa é a fita Por isso que eu vou rimando, nós nunca se intimida Por isso que em cada verso eu expresso minha vida É isso que eu tô fazendo pra evoluir mais Por isso que eu vou fazendo pra um dia ser sagaz E aí, sem maldade na rima eu não furo Eu tô trabalhando pra não ter um prefeito igual no futuro E aí, é por isso que eu rimo todo dia Eu vou expressando aqui a minha periferia E aí, rapaziada, por ordem de rima, certo? Quem gostou mais das rimas do rima, minha direita faz barulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nonato à minha esquerda É isso, tá dando mais Nonato